Prato feito invadindo a cozinha aqui de um restaurante, onde a Lucy dá uma força aqui para poder mostrar uma receita bem simples. Nessa quarentena tem muita gente se descobrindo aí na cozinha, né? Mas chega uma hora que a criatividade acaba e a gente está aqui para dar essa força. Conta para a gente, Lucy, que prato é esse de hoje, hein? Então nós vamos fazer o cupim na pressão. Ele fica bem saboroso, é um prato bem prático, muito fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa. Para a nossa receita vamos precisar de uma peça de cupim pequena, quatro tomates cortados em rodelas, três cebolas também em rodelas, 100 ml de molho vermelho, 50 ml de shoyu, seis dentes de alho, sal e pimenta a gosto. Agora, Lucy, conta para a gente, a gente está com a peça aqui de cupim, né? Agora, o cupim costuma ser gorduroso. Tem como a gente escolher uma peça mais magra ou algum segredo para evitar estando de gordura? Tem sim. Aqui nós temos três tipos de cupim, né? A, B e C. Esse aqui é o B, que é um cupim menos gorduroso. Ah, então tem tipos diferentes. Pouca gente sabe disso. Tem tipos diferentes. Tem tipos diferentes. Tem tipos diferentes. Nós vamos colocar o alho. Temperinho. A gente usa aqui o tempero, eu gosto sempre de estar temperando com alho. Sal e pimenta. Alho amassadinho. Isso, a gente já deixa já prontinho, amassadinho. Sal e pimenta a gosto, né? Sal e tempero sempre a gosto. A gosto. Salzinho. Mistura bastante ali. Isso. Desse jeito aqui agora, você vai deixando a geladeira, marinar por 8, de 12 a 8, de 8 a 12 horas, marinando. Você adicionou o shoyu aí? O shoyu, isso. E o tempero aqui, ó, vai penetrar e não precisa esse negócio de furar a carne, não. Porque ela vai ficar descansando 8 horas, também não tem necessidade, né? Isso. É só isso pra temperar? Somente isso pra temperar. Muito prático. Temperinho é gosto que você tem em casa mesmo, muito prático. Sabe que aqui nós já temos um que eu já deixei ele nesse preparo. O cupim tá temperado, bonito, vai pra panela, mas antes tem um passo a ser feito aqui, né? O que vai ser? Isso, tem uma caminha pra fazer o preparo dele, pra levar pra pressão. Tão vendo ali que tem tomate e cebola, essa vai ser a nossa caminha? Isso. Primeiro a gente vai colocar a cebola, vamos forrar bastante a panela de pressão de cebola. Foi cortada em rodelas. Isso, porque essa cebola é que vai soltar a água. Tem bastante cebola mesmo, pra ficar suculento. Pra ficar suculento, macio. Depois a gente coloca o tomate, da mesma forma. Tá, e tudo? Isso. Eu cobre a cebola com tomate. Sempre a cebola primeiro, porque solta mais água, né? Sempre a cebola primeiro, porque solta mais água, justo. Colocou o molho vermelho. Esse molho de tomate pode ser aquele pronto que compra no supermercado? Pode ser, mas assim, quem puder fazer o molho de tomate prontinho é bem mais saboroso. Mais saboroso. Bem mais saboroso. Aí agora que a gente colocou a cebola, o tomate, fizemos a caminha. Vamos adicionar o cupim. Nossa, o cupim temperadíssimo. Temperadíssimo. Tem um lado melhor pra colocar ou não? É melhor colocar a gordura pra baixo. Pra baixo? Isso. E despeja todo? Despeja toda essa marinada. Agora a gente já adicionou todos os ingredientes aqui dentro, colocamos o cupim e vamos levar pra pressão por 40 minutos. Não adiciona água nenhuma? Nadinha, porque toda a cebola, o tomate, vai soltar todo o líquido pra cozinhar carne com suculência e tudo. Nada de adicionar água. Nossa carne tá aqui cozinhando, mas a Lucie já antecipou, já tem uma prontinha pra gente, porque demora um pouquinho o processo. Agora, o caldo dessa carne aqui também dá pra ser aproveitado, Lucie? Sim, com certeza. A gente tirou a pressão, a gente vai separar ele, colocar no mãozinho, colocar na geladeira ou no freezer, 10 minutinhos. Ele vai decantar, porque o cupim é a carne gordurosa. Ou seja, a gordura vai subir. Vai subir, ela vai subir, a gente vai tirar essa gordura todinha aqui e vai bater no liquidificador e a gente tem um outro processo de fazer pra dar mais suculência nesse caldo, que esse caldo é o que vai acompanhar o nosso cupim. Como faz pra tirar essa gordurinha daí? Essa gordurinha aqui, ó. Tá vendo que como o nosso cupim não era tão gordo, que ele era tipo B, ele não deu muita gordura. Só com a colher mesmo ali? Só com a colher mesmo tira. Bate bem rapidinho mesmo? Isso, rapidinho. Só com a pulsadinha. Olha só, mostra pra gente como que ficou. Ele ficou um molho bonito, né? Muito bonito. Olha a cor. Isso tem um sabor maravilhoso. Muito bom. Vamos lá. Vai pro fogo então agora. Isso, agora vai pro fogo. Aqui a gente vai colocar um, ele é 50% manteiga e 50% farinha. Essa é a base dele. Olha. Vai ficar mais grossinho ainda? Isso, pra ele ficar bem mais grossinho. Aí vai a manteiga. Isso, mais 50% manteiga. Mais ou menos quanto de manteiga? Aqui tem uma colherzinha de manteiga. Uma colher caprichada de manteiga. Isso, uma colherzinha de manteiga e uma de farinha. Farinha de trigo mesmo? Farinha de trigo normal. E aí vai descer. Isso aqui a gente, isso aqui o processo é deixar essa farinha dar uma fritadinha. Porque se você colocar ela sem fritar aqui, ela vai ficar com aquele gosto de cru. Não é agradável, não é bom. Aí você já pode adicionar seu molho aqui mesmo. Ela fica até mais douradinha aqui, né? Isso, mais douradinha. Porque a farinha já deu aquela... Ela cozinhou. Que cheiro maravilhoso. Começou a dar umas borbulhadas, tá ótimo. Não precisa deixar mais, porque já tá no ponto ideal. É o ponto. Começou a borbulhar, pode desligar. Tira isso. Ele fica bem grossinho, mas lembra um pirãozinho também, né? Gosto. E cebolinha? Cebolinha sempre, né? Cebolinha, salsinha. Todo mundo tem isso em casa. Quem não tiver, é muito prático. Fica bonito e é gostoso, né gente? Olha só. Prato pronto. Olha só que lindo que ficou. Que é pra ser um prato simples. Dá pra caprichar, ficar bonito e apresentar pra toda a família ali, né, Lucy? Isso. Agora, o cupim costuma ser uma carne mais gordurosa que a gente falou, né? O que é que dá pra acompanhar? Dá pra acompanhar arroz com alho, alho frito, uma saladinha. Saladinha que você tiver de casa, qualquer legume, acompanha muito bem esse prato. Uma mandioquinha pode também? Ótimo, excelente. Uma mandioca cozida ali. Fica delicioso. Excelente. Agora é um prato barato também, né? Isso, bem barato, bem em conta, que dá pra gente, agora nessa quarentena, né, as coisas não estão tão fáceis, dá pra gente adquirir esse prato e saborear que fica muito bom. Com a família. Aqui serve mais ou menos quantas pessoas? Olha, esse aqui dá pra servir umas de quatro a cinco pessoas. Pra comer bem. Pra comer bem. Então bora comer, vamos lá. Olha só, a gente já deixa mais ou menos preparado aqui e olha o molhinho. Que lindo e que delícia. Deixa eu colocar no meu pedaço aqui. Macia, saborosa. Esse molho fez toda a diferença também, né? Facinho de fazer. Recomendo pro pessoal de casa se arriscar no molhinho ali que dá um tchan. Ficou delicioso. Muito bom. Então eu vou continuar aqui, vou pegar uma saladinha agora. Tchau. 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 Tchau.